A lua iluminava o céu de uma noite fria de final de outono e o destino ou a força de sua preferência anunciava que um homem não veria nascer o novo dia. Pouco antes da meia-noite, a casinha de tijolo à vista, um imóvel aparentemente abandonado, transformou-se no lugar dos últimos momentos da vida de Laércio a Sofra, de 52 anos. O lugar fica no conjunto residencial Guayapó, na esquina das ruas Pioneiro Luiz Oberletner com Ângela Aparecida de Melo. Segundo a polícia, o homem assassinado seria usuário de drogas e já tinha passagens pela delegacia. Laércio foi encontrado assim, morto com três tiros, ao lado do corpo, em um cenário simples, de pobreza e abandono. Os cachimbos para uso do crack revelavam a batalha perdida para a droga da morte. Uma pessoa de sexo masculino, aproximadamente 50 anos, que foi encontrada nos fundos de um imóvel que aparentemente está abandonado e apresentava três perfurações com característica de arma de fogo. Deu para ver que tipo de arma foi usada para matar a pessoa? Não, não foi possível, porque não havia vestígios no local que pudesse identificar a arma. Qual foi a região? Foi a região peitoral do homem. De acordo com a polícia militar, uma pessoa teria ouvido disparos momentos antes do descobrimento do homicídio. Identificando o indivíduo, a equipe da PM acabou constatando que ele tem passagem pela polícia já, não foi possível apurar exatamente qual, mas a família dele informou que ele já tinha passagem por ser usuário de drogas e por ter se envolvido em crime de falsificação de moeda anteriormente. A família também informou que ele executava uma pequena atividade de tráfico ultimamente, que a gente acredita ter sido algum dos motivos desse crime. E todas as informações que nós temos até agora foram repassadas à polícia civil e à polícia científica para que seja desvendado esse crime através da polícia judiciária.